20 Benefícios do chá de carqueja para a saúde O chá de carqueja possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, conhecida por ser uma planta amargosa, mas que contém propriedades emagrecedoras, a carqueja é uma erva espontânea em terrenos báldios e pastos, sendo por muitas vezes considerada daninha. Sendo mais bem produzida em locais úmidos e com luz solar direta, a carqueja pertencente à família Asteraceae, que tem o nome científico de Bacharistrimea, pode se reproduzir por meio de sementes ou mudas e seu cultivo é mais evidente nas regiões tropicais da América Latina e a planta pode chegar a medir até 2 metros de altura. No Brasil a carqueja tem vários nomes, tais como bacanta, bacárida, cacalha, cacalha amarga, vassoura. Receita do chá de carqueja O chá de carqueja é feito com as folhas da carqueja, uma planta medicinal de nome científico Bacharistrimea, que possui propriedades anti-inflamatórias e antigripais. Ingredientes 2 colheres de sopa de folhas picadas de carqueja 500 ml de água Modo de preparo Coloque os ingredientes numa panela e deixe ferver por, aproximadamente, 5 minutos. Tape Deixe amornar Ou e beba a seguir Para ter todos os benefícios do chá de carqueja, tome até 3 xícaras deste chá por dia. Agora confira os 20 benefícios do chá de carqueja para a saúde. Benefícios do chá de carqueja para o fígado Os flavonoides encontrados na composição da planta medicinal, com um destaque para a espidulina, são dotadas de ação hepatoprotetora. Isso significa que eles fornecem proteção ao fígado. O chá de carqueja pode ser, inclusive, utilizado como auxílio ao tratamento de congestão hepática, condição caracterizada pela acumulação ou excesso de sangue estancado no fígado. Para casos assim, a recomendação é consumir 4 xícaras do chá de carqueja diariamente. Benefícios do chá de carqueja para diabéticos O chá de carqueja é benéfico para as pessoas diagnosticadas com diabetes porque diminui a absorção dos carboidratos ingeridos na alimentação. Vale lembrar que o maior determinante dos níveis de glicose no sangue são os carboidratos. Daí, a necessidade de controlar a quantidade e a qualidade dos carboidratos consumidos, consumindo as fontes complexas e de baixo índice glicêmico de carboidratos, que trazem um aumento devagar nas taxas de açúcar no sangue. Já os alimentos com carboidratos de alto índice glicêmico levam a um pico mais alto nos níveis sanguíneos de glicose ao longo das primeiras duas horas após o consumo. Obviamente, isso não significa que o diabético possa sair por aí se entupindo de carboidratos apenas porque também usa a planta medicinal. Ela apenas oferece uma ajuda, mas, não reverte os efeitos que esse tipo de nutriente pode causar no organismo do paciente com diabetes. Benefícios do chá de carqueja contra os problemas respiratórios A planta medicinal ainda pode ser benéfica ao tratamento de problemas como faringite, asma, bonquite asmática, amigdalite, vermes intestinais, reumatismo e má circulação. O chá de carqueja também pode auxiliar em casos de cálculos biliares. Benefícios do chá de carqueja para o emagrecimento A planta medicinal possui efeito diurético, o que ajuda a eliminar o excesso de líquido no corpo e a diminuir o inchaço causado por essa retenção. Além disso, existem estudos que afirmam que a erva termogênica, ou seja, possui a ação de aumentar a temperatura do corpo e acelera o metabolismo, elevando também o gasto calórico do corpo. Por consequência, isso favorece a perda de peso. Benefícios do chá de carqueja como antioxidante Outro dos benefícios do chá de carqueja que merece destaque é a sua ação antioxidante. Isso acontece também graças aos seus flavonoides, que possuem ação antioxidante. Com isso, eles conseguem combater os radicais livres causadores de doenças e promotores do processo de envelhecimento, protegem o cérebro, o sistema cardiovascular e melhoram a circulação sanguínea. Benefícios do chá de carqueja para controlar o colesterol O chá de carqueja pode ser usado como auxiliar da redução do colesterol. Para tanto, a recomendação é consumir uma xícara de chá da bebida 4 vezes por dia. Benefícios do chá de carqueja para o sistema digestivo A planta medicinal é dotada de propriedades digestivas, portanto, pode ser considerada uma aliada do sistema digestivo. A erva protege o estômago, previne úlceras devido ao fato de possuir extratos com habilidade para reduzir a secreção gástrica, cujo aumento exagerado pode estar ligado ao desenvolvimento da úlcera e tem efeito analgésico de diminuição da dor. Benefícios do chá de carqueja como anti-inflamatório As saponinas também encontradas na composição da carqueja possuem efeito anti-inflamatório. Uma das consequências positivas que esse efeito gera é a diminuição dos níveis de colesterol no organismo. Outros benefícios do chá de carqueja O chá de carqueja é repelente O chá de carqueja tem ação laxante O chá de carqueja tem efeito analgésico O chá de carqueja tem ação antimicrobiana O chá de carqueja combate cálculos biliares O chá de carqueja ajuda a controlar a diarreia O chá de carqueja ajudar no combate às inflamações O chá de carqueja pode ser utilizada como vermífugo O chá de carqueja promove o bom funcionamento renal O chá de carqueja ajuda a eliminar vermes intestinais O chá de carqueja ajuda a combater gripes e resfriados O chá de carqueja é protetor do sistema cardiovascular O chá de carqueja auxilia no tratamento contra a anemia O chá de carqueja ajuda a melhorar a circulação sanguínea O chá de carqueja auxiliar no tratamento de doenças digestivas O chá de carqueja combate enfermidades na bexiga, pâncreas e rins O chá de carqueja protege o estômago contra o aparecimento de úlceras O chá de carqueja combate doenças respiratórias como a asma e a bronquite O chá de carqueja ajuda a tratar problemas digestivos como azia e má digestão O chá de carqueja é antiácida, ou seja, reduz a secreção dos ácidos estomacais O chá de carqueja apresenta bons resultados no tratamento de doenças digestivas O chá de carqueja tem ação diurética ajuda a eliminar líquidos em excesso e a reduzir o inchaço corporal Contraindicações do uso do chá de carqueja para a saúde Não é recomendado que mulheres grávidas, mães que estejam em processo de amamentação de seus bebês Indivíduos que sofram com hipertensão, tomam medicamentos hipertensivos Possuem hipoglicemia, níveis baixos de açúcar no sangue E aqueles que ingerem emibidores de síntese de proteínas façam uso da carqueja Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos E se você gostou desse vídeo, de um like, compartilhe e se inscreva no canal Até o próximo vídeo